Quem nasce para Judas Iscariote jamais vai deixar de ser mentiroso e traidor, principalmente quando se refere ao quesito números. Mesmo que lá na frente o camarada venha se enforcar, sempre vai ser traidor e mentiroso. É complicado isso, hein? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o sininho ativado, para poder receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E para completar todo esse pacote, também me acompanha lá no meu canal secundário, para saber assim a minha opinião sobre diversos assuntos e junto com isso também ver alguns vídeos na íntegra sobre o que eu comento por aqui. Beleza? Enfim, eu não ia falar sobre esse assunto logo no começo do vídeo, mas eu decidi falar agora pelo fato... Aliás, eu não queria nem tocar mais nesse assunto, mas só vou trazer uma atualização sobre o caso por conta de algumas pessoas nos comentários de alguns vídeos antigos me chamarem de mentiroso. Então vamos agora começar mais uma atualização sobre o caso da famigerada polêmica do divórcio entre a cantora Laurietti e o ex-senador Magno Malta, porque eles concederam uma entrevista ao Pleno News e eu vou ler alguns trechos aqui para vocês verem que não é gororoba minha. Enfim, todo mundo viu aí que no mês de fevereiro começou-se, digamos que, o novo ano político para a cantora da música gospel Laurietti. Em uma entrevista que ela concedeu ao site Pleno News, ela falou algumas coisinhas como, por exemplo, o seu lado político, como anda atualmente, a sua relação com a família, como estava, como está agora e traz uma confirmação sobre o divórcio dela e também ressalta alguns pontos, digamos que, mais particulares sobre o assunto. Nessa entrevista, Laurietti começou falando sobre o desejo de retornar à vida política. Ela foi eleita pela primeira vez no ano de 2010. Mas não se candidatou à reeleição na época por causa da sua família. Onde ela disse o seguinte Minha filha, na época com 7 anos, fez um pedido para não voltar não, porque ela sentia minha ausência. Disse que não queria mais e que estaria saindo do cenário político e olha eu aqui de volta. Acho que a gente tem que ter um Deus que rege as nossas vidas e que acredita que o controle está nas mãos dele nunca pode falar nunca mais. Ela também ressalta que acredita que exista um novo propósito no fato de ela retornar à política. A gente que tem um ministério político ou não está muito próxima ao povo. Começaram então a cobrar novamente e eu aí me rendi. Eu também tenho certeza que existe um propósito de Deus nesse mandato. Meu primeiro mandato foi uma benção para mim, para o meu estado e tenho certeza de que tinha contribuído para o Brasil. Aí eu decidi voltar. Então ela decide tocar naquele assunto que algumas pessoas falaram que era mentira minha. Não gosto de falar do meu casamento, porque acredito que não há necessidade. Já me divorciei e já foi. Estou divorciada oficialmente. Então a gente encerrou o casamento sem brigas. Nada no litigioso. Tudo tranquilamente. Não era para ser assim. Pelo menos eu não pensei. Ninguém se casa para separar. Mas acontece. Mas eu estou feliz da vida. O mais importante é isso. Eu estou feliz e bem. Tem um Deus que cuida de mim. Com os mínimos detalhes. Eu fazendo a obra do Senhor e tendo a minha família do meu lado é tudo o que eu preciso. Particularmente, eu não desejo que exista o divórcio, a separação entre nenhum casal. Todo mundo sabe que esse casal já vinha de alguns relacionamentos que não deram certo. Por conta disso, levantaram-se rumores de que não seria abençoado por Deus. Eu não estou aqui para julgar o fim do casamento, nem nada disso. E torno a repetir. Eu lamento muito que tenha chegado a este ponto. Porém, algumas pessoas sendo muito idólatras tanto da cantora quanto do ex-senador disseram que era mentira minha, que era gororoba e que tudo isso não passava de apenas palavras que eu estava jogando ao vento. Infelizmente, isso é uma verdade e acabou acontecendo. O divórcio deles. E essas pessoas que falaram que era mentira minha, agora eu acho que elas vão colocar o rabinho entre as pernas e ficarem com o bico fechado. Meu brother, você viu que eu falei no início do vídeo sobre o negócio do Judas Iscariotes, o traidor e tudo mais, né? Então, eu vou trazer uma coisinha aqui. Eu vou citar sobre um Judas agora e depois no final do vídeo eu vou citar sobre outro Judas também. Você já ouviu falar na famigerada Judith Butler? Já ouviu falar dessa mulher? Para quem não sabe, ela é pura e simplesmente a criadora da tal da ideologia de gênero. Isso mesmo. Ela é quem criou esse negócio da ideologia de gênero. Falando que a criança nasce e não deve ter sexo nem nada e que menino pode ser menina e vice-versa. E que a família está errada em ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Essa cidadã vai fazer uma nova palestra aqui no Brasil. Muito semelhante a uma outra que ela tentou fazer no ano passado e teve, assim, digamos que um alvoroço de manifestação contra as ideias dela. Só que aí você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre o Judas? É porque é o seguinte. Uma universidade católica que se diz conservadora que se diz aquela que mantém os bons costumes que é religiosa sabe que já falou muita coisa e então ela que está, assim, digamos que financiando isso daí aprovando e permitindo isso dentro do seu estabelecimento. A criadora da ideologia de gênero e escritora Judith Butler foi convidada para um colóquio na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. O evento do próximo dia 14 de maio enfrenta os mesmos protestos do que no Sesc Pompeia em São Paulo no fim de 2017. O novo evento, porém, acontece dentro de uma universidade católica a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a PUC-RS e que promove o colóquio. Ele leva o nome da escritora Butler Viségima I e visa abordar quatro das suas obras da norte-americana. O evento é aberto para todos os alunos que são incentivados a irem à palestra que dará ela nas horas complementares. Aí você imagina com que dinheiro é financiado essa desgraça e será que isso daí ainda vai teimar de existir aqui no Brasil com o nosso dinheiro? Será? Bom, agora vamos para o outro Judas que eu falei no começo do vídeo que é mentiroso e traidor e que se vende por números. Todo mundo viu aí nas últimas eleições que teve uma forte digamos que campanha política para derrubar o presidente Jair Bolsonaro que até então era apenas um candidato. Nisso nós podemos ver que muitas pessoas propagavam um negocinho chamado fake news e também acusavam Jair Bolsonaro de fazer fake news acusavam Jair Bolsonaro de fazer impulsionamentos de várias fake news e junto com isso não batendo somente isso essas mesmas pessoas gostavam de chamar todo mundo de mentiroso de fascista de taxista e tudo com isso que você imaginar. Porém agora uma nova bomba tem estourado aí e parece que o senhor Andrade que tanto gostava de falar muita coisa acabou escorregando no tomate porque é assim ele traiu a confiança do povo brasileiro usando o dinheiro público de uma forma bem indevida. Não está acreditando? Olha essa aqui. Durante as eleições presidenciais Fernando Andrade quer dizer Fernando Haddad chegou a dizer algumas vezes que Jair Bolsonaro ficava em frente às pesquisas por disparos de conteúdos online. Haddad dizia que Bolsonaro divulgava uma rede de robôs com fake news e conteúdos negativos. Cinco meses após as eleições presidenciais quem acabou sendo comentado por esse tipo de disparos negativos acabou sendo o próprio Andrade. A informação foi dada pelo destaque desta última quarta-feira pelo site O Antagonista. O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin acabou condenando o ex-candidato Fernando Andrade quer dizer Haddad a pagar uma multa alta. O valor é de mais de R$ 176 mil. O ministério do STF entendeu que Andrade quer dizer Haddad através de suas coligações pagou um site através de propagandas no Google cujo principal objetivo era pura e simplesmente difamar Jair Bolsonaro. O ministério do TSE levou em conta regras da lei que permite o impulsionamento de conteúdo para beneficiar candidaturas ou partidos. Ou seja não é permitido que use dinheiro para fazer campanha contra o adversário. No processo Andrade negou ser responsável pelo site mas o Google presta atenção nesse detalhe o Google confirmou o pagamento da pagatela de apenas R$ 88,2 mil pela campanha petista para que o endereço aparecesse no primeiro resultado das buscas pelo nome de Jair Bolsonaro. Não bastando isso nas redes sociais a notícia foi bastante divulgada pelos eleitores de Bolsonaro que assim como presidente costumavam usar bastante o termo fake news. Andrade quer dizer Haddad não utilizou as redes sociais para falar sobre o polêmico assunto em um momento a qual o PT perde espaço na política brasileira. É meu brother quando eu falo que esses camaradas que gostam muito de apontar o dedo para os outros que chamam todo mundo de mentiroso disso e daquilo outro toda vez que você vê um camarada falando muito acusando muito no fundo no fundo ele deve alguma coisinha e quando começa a aparecer os podres dele fica num desespero tão grande aí tenta mudar de assunto fica caladinho sabe sempre quer dar um jeitinho mas ser homem de assumir os erros e pagar as consequências não quer mas botar o dedo na cara de todo mundo e falar que todo mundo é errado isso daí eles amam viu é sempre assim Judas olha é sempre assim traidor mentiroso e vendido sempre é assim agora todas as peças se encaixaram meu brother eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui e já tá ligado né para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado se inscreva ative as notificações sempre acompanhadas daquele like maroto fica de olho aí no canal maratonando os vídeos porque qualquer coisinha a qualquer momento eu estou aqui novamente com uma daquelas mas também me acompanhe lá no meu canal secundário para saber a minha opinião sobre determinados assuntos beleza? e eu fui em nome de Jesus eu vou profetizar aquele que tá morto